Atenção noveleiros e noveleiras de plantão, se liga nos capítulos e tudo que acontece hoje na sua novela preferida. No ar, resumo de novelas. Resumo de novelas. Quarta-feira, dezenove de julho. Maiação. No capítulo de hoje, Josefina interfere entre Benê e K1. Dóris organiza a documentação para iniciar os pedidos para a comunidade. Ellen sugere que Rony faça um show na festa junina. Edgar se aconselha com Malu, como Agi com Marta, K1, K2 e Keila. K1, K2 e Keila propõem uma trégua durante a organização da festa junina. Clara pede para conversar com Luiz. Josefina pede para Rony aceitar o pedido para tocar na festa junina. Fio aproveita a saída de Ellen e intimida Jota. Guto se espanta quando Benê avisa que deixou a banda. Tato desconfia do comportamento de Keila ao receber uma mensagem em seu celular. Benê pensa em voltar a tocar piano. Lica flagra Edgar abraçando Marta. Tudo isso acontece na novela Malhação. Se ligue na telinha e não perca o capítulo de hoje da sua novela preferida. Resumo de novelas. Resumo de novelas.